Fala aí, pessoal! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu venho trazer pra vocês aqui o evento mais legal que vai ter agora nesse mês de dezembro, nesse final de ano, que é o evento do Keldio, pessoal. Ele vai começar terça-feira. Pra quem joga de fly, já dá pra jogar na segunda-feira. Infelizmente, ele tem uma partezinha paga, né? A principal, infelizmente. Mas também tem coisas gratuitas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar tudo pra vocês. Tudo que vai ter no evento, tudo que é pago, tudo que é gratuito, como é que pega o Keldio, os horários, tudo, rapaziada. Vai ser show de bola. Esse vídeo aqui vai ser bem legal. Mas antes, vou te pedir uma coisinha rápida em 20 segundos, pessoal. A gente tá na busca aí pra tentar bater 90 mil inscritos. Então, a sua inscrição é muito importante. Se você gostar desse vídeo e ele te ajudar em alguma coisa, eu queria pedir que você se inscrevesse, rapaziada. Se você curte esse formato de vídeo aqui que eu trago o evento pra vocês, explico, dou dicas, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, se você puder se inscrever, te agradeço muito, beleza? Pronto, já parei de falar, vamos lá. Estou aqui no nosso Instagram, pessoal, Instagram do canal. E aqui está a postagem que eu fiz pra vocês e vamos explicar tudo aqui agora, tá? Então, vamos lá. Esse evento aqui, pessoal, ele vai ocorrer dia 6 até o dia 11, ok? E dia 6 começa às 10 horas da manhã. Então, dia 6 é terça-feira. Pra Fly dá pra jogar na segunda, daqui a pouco eu falo sobre os horários aí. Beleza? Nesse evento, a gente tem a principal atração, que é o Keldio, tá? O Keldio, ele completa ali aquele trio do Cobalion, Terráquion e Virizion, né? E ele é lutador e água, tá? Só que eles vão ter... Tanto ele quanto os das redes vai ter um ataque especial do tipo lutador aqui, que eu já falo sobre isso, tá? O Keldio, a gente vai pegar ele numa missão especial, tá? Vai ter uma missão especial com uma história que você vai desenrolando ela, desenvolvendo ela, até pegar o Keldio. E essa missão especial é paga, rapaziada. Então, só vai ter o Keldio quem comprar. Quem comprar a missão especial vai ter o Keldio. Quem não comprar a missão especial não vai pegar o Keldio, tá? O Keldio, ele é exclusivo da missão especial paga, rapaziada. E esse ingresso, ele custa 8 dólares. Dá mais ou menos uns 40 e poucos reais, tá? Bem carinho, bem salgadinho aí, né? Não é barato não, rapaziada. Mas, dessa vez, eu vou comprar, vou jogar com vocês, vou fazer live, daqui a pouco eu falo, tá? Vamos lá ao que que vai ter... Ó, vou falar agora o que que é pago e o que é gratuito. O que que é pago? O Keldio, né? A missão especial que dá o Keldio é pago. E os pokémons do incenso também são pra quem pagou, tá? Quem pagou, quem comprou, vai ter a missão especial do Keldio e os pokémons do incenso. Quem não comprar, não vai ter a missão especial do Keldio, nem vai ter os pokémons do incenso. Mas vai ter todo o resto, beleza? Então, vamos lá. Pokémon Selvagens, rapaziada. Tá aqui, ó. É o primeiro quadrinho aí, né? Monkey, Combusquen, Machop, Makuhita, Hitmonchan, Hitmonlee, Medicham, Monferno, Hitmontop, Poliurefe. E o novo pokémon que vai ser lançado aqui, que é o Crawl Bowler, tá? O Crawl Bowler vai estar sendo lançado no jogo e vai ter Selvagem. Tudo que é Selvagem é pra todo mundo, beleza? Aqui o segundo quadrinho é os do incenso, ó. Machop, Hitmonlee, Hitmonchan, Beldum, Timpoli, Hitmontop e Ferrocides. Daqui é só pra quem pagou, os do incenso, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, Pokémon que vai estar em missão. Também é pra todo mundo, tá? Missão de Pokestop aí. Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop e o Firefax de Galar. Isso aí é pra todo mundo também. Bem, a gente vai ter um desafio de coleção, que quando completar ele você vai ganhar um TM ágil e um TM carregado. Também é pra todo mundo o desafio de coleção. Aqui são os Pokémons que vão estar em raid. Poliref, Aerodactyl, Skarmory, Brellon, Timbur, Meditite, Timpoli, Buizel. Tá? Todos esses vão estar em raids normais, também é pra todo mundo. E a gente já tá tendo aí, né? Começou dia 1, vai até o dia 8 o Virizion em raid. E dia 8 começa o Terráquion, vai até o dia 15 também, é pra todo mundo, tá? Tanto o Virizion quanto o Terráquion estão com o ataque Espada Sagrada. E depois o Cobalion vai estar também. Não, o Cobalion não lembro agora. Mas o Keldion, vou falar uma dica importante aqui agora. Se você fizer o Keldion agora nesse evento, você já fazer a missão especial agora nesse evento, ele também vai vir com esse ataque Espada Sagrada. A missão fica pra sempre. Se você quiser enrolar e não fazer a missão dele agora, talvez você perca o ataque Espada Sagrada, tá? O Espada Sagrada é garantido pro Keldion se você fizer a missão nesse evento. Se você deixar pra fazer depois, não garanto que vai ter o ataque Espada Sagrada. E a Mega Raid que tá tendo no evento é o Mega Agron, beleza? Então num demaisão assim, rapaziada, é isso, tá? Vou passar os horários aqui pra vocês, ó. Dia 6, 10 horas, né? Mas quem quiser jogar na segunda-feira, 5 horas começa em Kiribati. Wellington começa 18 horas. Sydney, 20 horas. E o resto vocês podem ir vendo aí também, tá? Se você quiser participar com a gente, eu vou fazer live desse evento. Eu vou comprar esse ingresso. Vou fazer a live. Segunda-feira em Wellington, 18 horas. Porém, rapaziada, vou deixar um asterístico aqui. Eu pretendo fazer segunda-feira, 18 horas em Wellington. Mas eu tenho uma consulta marcada. Segunda-feira que eu não sei que hora que é. Se for fim de tarde eu atrasar um pouquinho, talvez eu faça um pouquinho mais tarde. Mas fiquem tranquilos que eu posto nos stories do Instagram aqui que hora que vai ser a live segunda-feira, tá? Chegou segunda, eu posto nos stories que hora vai ser a live. A gente deixa marcadinho, bonitinho e faz junto com vocês, tá bom? E a última coisa aqui, pessoal. Obrigado também quem tá deixando like nas postagens aí, ó. Dando a curtida nas postagens. Última coisa, pessoal. Teve um evento pago recentemente que eu falei. Pessoal, eu acho que não vale a pena. Eu também não comprei. Muita gente não comprou. Muita gente comprou. Vai dar opinião de cada um, né? Eu sempre dou minha opinião se eu acho que vale a pena ou não. E agora também teve o evento das Mega Raids de Blaze Ken, Sceptile e Swampert que eu também achei que não valia a pena comprar o passe. Então também não comprei. No caso desse daqui, eu acho que vale a pena. Não que eu tô falando pra você comprar. Tô falando pra mim. É a minha opinião. Eu vou comprar. Por quê? Porque senão eu não vou ter o Keldio. Então, ah, Caio, vai ter o Keldio depois gratuito? A gente não sabe. Pode ser que futuramente eles lancem uma missão gratuita que vai ter o Keldio e beleza. Todo mundo vai pegar de graça. Sim. Mas isso pode demorar, né? Por exemplo, assim, teve eventos de missões parecidas com essa que era pago e depois futuramente saiu gratuito e todo mundo pegou. Show de bola. Mas também teve a missão do Mew Shine que era pago e até hoje não teve grátis. Então, tem coisa que às vezes pode demorar muito. Então eu prefiro, tá? A minha opinião. Eu vou comprar. Vou jogar com vocês. E quero pegar o Keldio. Porque não sei quando nem como vai ser gratuito futuramente. Se é que vai ter ou não. É pra ter, né? Tudo nesse jogo tem que ter acesso pra todo mundo. Então, se eu puder chutar que um dia vai ter gratuito, eu creio que sim. Mas eu não posso garantir porque a gente não tem nenhuma informação sobre isso, tá? Então, eu vou comprar. Vou jogar com vocês em live. Se você quiser ver como é o evento. Se você quiser ver como é a missão especial. Se valeu a pena ou não. Vem na live segunda-feira. participa com a gente que vai ser bem legal, tá bom? Eu acredito que vai ser 18 horas em Wellington. Mas qualquer coisa eu aviso vocês no Instagram se for atrasar um pouquinho. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E quem puder se inscrever, agradeço muito. Valeu, é nóis e tchau. Tchau.